Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Humrock, fazendo mais um vídeo pra vocês. E vamos seguindo a nossa série de Grigard Keeper, que está bom demais. Bem galera, então vamos trabalhar aqui pra fazer os envoltos dos túmulos e as lápides, porque estamos menos um. Logo logo a gente consegue... E aí libera a igreja, que libera a mesa de estudo, que aí a gente começa a estudar a parte do corpo. A gente libera tirar partes importantes ali, então os presuntos que a gente for queimar, detonar, a gente já bota parte do corpo ali que vamos estudar um monte, já de ponto, já né? De cara libera logo o crematório, né? É o que precisa. Vou fazer as plaquitas aqui. Bem pessoal, estamos aqui carregando, que dá pra carregar, tá? E vamos começar aqui então pra gente... Esse aqui que é o... De momento o mais bonitinho, né? O melhor que nós temos no momento. Aí ó, que bonito. Aí já... Bombou já, ó. Né? Cadê? Cadê o danado? Aqui tá sem lápide, vamos botar aqui que já... Pronto. Aí garoto, hein? Não dá pra fazer, mas tá bom. Bem... O troço ainda tá horrível, mas... Eu vou completar do que eu puder aqui. Que eu sei muito bem que eu vou ganhar... De dinheiro... Pelo que eu tiver de pontuação no cemitério, né? Então... Nossa... É uma porcariada. E também isso aqui, isso aqui é... Menos dois, isso aqui... Passou de uma... Merlin negativa... Pra alguma coisa... Que valha algo, né? Não dá até pra botar um aqui, ó. Não tem que dormir, né? Mas tudo bem. Aí ó, 12. Semana que vem... Tiny's Money! Oh yeah! Amanhã... Vai ser o dia que eu vou... Tirar pra catar carvão, galera. Vou fazer aqui a reserva de minério de ferro, né? Como eu disse aqui... Que iria fazer. Meu pessoal, tô chegando aqui em casa. Peguei 444 carvões, né? Até a picareta se danificar, de fato. Peguei um bocado de mel e frutinha também, pelo caminho, ó. Olha aí que beleza. Quase que morri também, né? Mas tudo bem. E vamos lá no NPC... Ver se eu consigo chegar a tempo lá pra... Baú, baú, baú. Aí pessoal, chegamos no ferreiro... E parece que estocou bastante, hein? Muito bem, muito bem. Que coisa boa, hein? Mesmo desvalorizando, né pessoal? A gente tá fazendo um negócio lícito, ganhando muito dinheiro aí, ó. E é bom que ajuda pra liberar o tier também, né? Aí ó, já deu um tremendo pulo, né? Se quiser comprar o caldeirão aqui, né? Pra ela. Olha aí que maravilha. Né? Então, vamos lá. Vamos passar no mercador, pra gente... No estaleiro, pra vender os dois presuntos que a gente tem. Passar no NPC da madeira e por aí vai. Vamos desbloquear aqui as partes importantes, né? Não porque vai usar agora, mas... Eu sei que logo, logo vai abrir a igreja e vai estudar isso aqui e vai ser muito bom. Né? Uhul! Vamos fazer também a forja avançada, né? Pra gente poder... Eu vou craftar lá em cima isso aqui, pra não ocupar espaço ali desnecessário. E aí já viu, né? Uhul! Fazer a bigorna lá em cima, que eu faço dobradiça, né? A dobradiça complexa, né? Que eu falo, no caso. E aí junto já dez disso aqui, pra poder ampliar o jardim e aí começar, né? Enfim. Dá aquela plantada básica. Não. Pô, agora tá maneiro aí. Ele entra com... Com um fertilizantezinho e... Depois ele não só leu fertilizante, como leu que já foi plantado também. Pô, aí tá maneiro pra caramba, né? Devem ter mudado isso, não é possível. Bem pessoal, vamos liberar a passagem aqui pro rato. Ele já tá ali esperando. Se eu conseguir, né? Muito bem. Vamos falar com esse mané aqui. Eu sou o coveiro e o vigário desta igreja. Cuide da sua vida. Tenho uma dague e posso usar de bom grado. É mesmo, a faquinha de cartapão? Tá vendo? Tem que ter fé de toda forma. E a dona lá pede fé também. Tem que ter fé pra poder... Não tem jeito. Você pode até ter uma dague, mas eu tenho uma espada. E aí? Tudo bem. Mas é bom você ficar sabendo que eu luto feito uma fera. Até a morte. Tô pronto pra morrer. E você? Ah! Ah! Tchau, lá, lá pro seu lugar. Por um lado aí parece perigoso, mas por outro ainda não estou nada pronto para virar um assassino ainda. Não vou brigar com você, mas fique longe da minha propriedade. Carne podre em livros antigos não me servem de nada. Aí a gente pode comprar uma viga lá e liberar isso aqui. Será que a gente tem acesso a alguma coisa? Que maravilha, né? Estudar umas tretas aí sem liberar a igreja. Um baúzinho aqui básico logo. Eu não aguento mais. Pessoal, vou aproveitar que eu tô aqui, que eu já tô com alguma, uma quantidadezinha, mais ou menos, de dinheiro. Não que seja pra isso, mas... Pô, essa pedra aqui é tudo de bom, pessoal. Né? Vamos até usar ela pra casa aqui, já, pra... Ó, que meleiro, hein? Bom que como eu já fui em outros lugares, né? Já... Liberou tudo aí. Bem, pessoal, vou aqui em primeira mão, liberar a passagem. E já tô levando, trazendo algumas coisas aqui já pra estudar, se tiver como ali, né? Aí, ó. Estudar sem abrir a igreja. O cara é muito rato mesmo, né? Claro que eu não tenho estudo ali, né? Eu não tenho como... What the fuck? Ah, legal. Ah, veio com baú, ó. O baú que o pessoal falou, ó. Caramba, tinha que iniciar de novo, hein, galera. Caraca, aí. Uma poção da velocidade, aí. Caramba, aí. Maneiro, dá pra criar ali, né? Mas tudo bem. Aqui, mesma coisa? Ah, mesma coisa, aí. Fácil, fácil. Nossa, as prateleiras aí. Podia arrumar tudo, né? Mas não adianta que eu não tenha um ponto de estudo. Então... É... Tá raqueta do mesmo jeito, ó. Aqui, no caso, pra reparar, eu vou precisar da instrução, fé. Não vai ter como analisar. Tá vendo por que tem que abrir a igreja? Precisa de fé. Fé, fé. Tá trancada nada. Eu não consegui sair de lá. Que treta é essa? Então, beleza. Vamos botar essa chave aqui. Esses itens aqui que eu não vou usar. E beleza. Mas valeu a pena, né, pessoal? Ai, homem aí, ó. Bem a tempo. Vamos lá, que agora começa a brincadeira. Dei um jeito nisso, aí, ó. Com certeza eu estava certo sobre você. Nesse ato, declaro o coveiro oficial deste lugar sagrado e vigário. Coisa que eu já disse pro carinha que eu já era lá, né? Mas tudo bem. Vamos providenciar seu primeiro sermão. Ah, minha presença em sua cerimônia, blá, 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 vai ficar em um púlpito e falar a palavra. A palavra? Não é a palavra. Na verdade, você pode dizer o que bem entender. Veja bem, este lugar não é tão ruim de se decorar direitinho. Usar umas velas bonitas, por música. Música não tem. Acender um incenso, besuntar de óleo, pra uma boa missa. Resumindo, tudo isso te ajudará a conseguir mais fé. E fé é poder. E fé é poder? E pergunta, né? Engraçado que eu não lembro de ele ter dito tudo isso da outra vez, não. Vamos lá. Hum, hum, ah. Que a força esteja com você. Aê! Tan, 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 tan. Já melhorou da água pro vinho, hein? Você deveria se preparar para a próxima cerimônia. Acho que o último vigário guardava uns livros com palavras maravilhosas na biblioteca. da igreja. É provável que você também encontre certas coisas estranhas lá. Eles se consideravam cientistas, haha. Pode jogar fora essa parafernália. Hum, hum, hum. Vou espalhar sobre sua próxima cerimônia. Talvez semana que vem alguém até apareça. A propósito, como vigário, agora você deve realizar uma cerimônia semanal nesse dia ali, né? Posso te vender uns acessórios úteis para elas. Aham. Também tenho uma missãozinha para você. É só falar comigo quando estiver pronto. Rápido, sai daqui. O ar é tão seco, minha pele não aguenta mais. Aham. Vai, maracujá de gaveta. Tem a missão desse salafrário aqui. Cheio do Avado é um tesouro. A satisfação que parabenizando pela reinauguração da igreja do cemitério. Além disso, temos o prazer de informar que, ao usar essas terras, você se tornou sujeito à lei real. Todas as estruturas terrestres permanecem em propriedade da Santa Igreja. No entanto, todos os terrenos e edifícios superficiais com profundidade inferior a 1, salto real, quarto, cuspe real, que, como determinado pelo contrato antigo, pertence à família real e a povoado. Formeio desta caixa de correio, você pode acessar a lista extensa de serviços prestados pelo Departamento do Tesouro Real. Seus impostos também podem ser pagos pelo correio. Tenha um bom dia e lembre-se. O rei Joey, sétimo, te ama. Aham. Não, enterro. Cidadão. Tá bom, aí vai, né? Selo real. Nossa, alvará de construção. Hum, no prior. Cidadão legítimo. Ah, eu vou gastar dinheiro com o cidadão. Aristocracia, mano. Isso aqui... Já podemos agora... Desenterrar os presuntitos. Vou aproveitar que eu tô com fé. Né? E vamos lá produzir alguma coisa aí, tá ok? Agora eu já libero aqui, ó. Hum... Hum... Vou botar aqui, porque... Ela já me permite fazer papel, pode papel pegar estudo, né? Fazer o quê? Bancada da igreja. Muito bem. Cara, esse baú aqui, show, hein? Isso aqui eu tenho que fazer. Tá vendo? Começa a mexer com... Partes complexas. Você não tem nem como eu fazer nada aqui. Pronto, deu uma limpada aí. Opa! Sorte grande. Isso aqui dá pra fazer livro, né? Mas... Até o momento eu não faço nada. Eu já vou pegar um estudo. Dá pra estudar, ó. Aleluia, irmão. Agora tem que pensar muito bem no que vai fazer. E começa a brincadeira toda, né? Então, vamos lá. Muito bem. Claro que... Uma dos primeiros que a gente queria fazer, né? E vamos fazer... É o crematório, né? Aqui já bota, né? Lápide 3, ó. Que essa aqui é bem tranquila de fazer, né? Eu envolto aqui. Vocês lembram que estudou lápide. Libera mais ponto roxo. Então, é interessante isso aqui. Mas... 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 Tem uma coisa muito importante. Escrita. Eu tenho que fazer a mesa pra poder fazer... Né? Mas... Fazer capítulo, né? Anotações, capítulos. Porque aqui na bancária da igreja eu já faço papel. Né? Mas... Eu vou precisar do papel pra pegar a inteligência. E a mesa, de toda forma, eu vou precisar, né? Então... Deixa feito aí. Vou fazer uma serra circular. Vai ajudar tanto. Eu vou substituir aquela outrazinha que tá lá. Tá vendo? Aí que você toma anota a raqueta. Você acha que vai fazer aquilo dali? Você acha que vai se dar bem fazendo isso aqui, ó? Mas não vai conseguir, ó. Você vai fazer o envolto, que é 2. Tá vendo? Aí não te adianta nada. Então já viu, né? Uhul! Pessoal, vou botar a bigorna aqui, tá? Que é o lugar definitivo dela, praticamente. Aqui você só vai fazendo evoluções. Isso aqui depois sai daqui, eu boto a magna pra cá, melhora tudo. Por que eu tirei? Porque na outra simples, a gente só fazia prego e dobradiça simples. E as ferramentas. Aqui já possibilita melhorar, né? O martelo. Não melhora o martelo, na verdade, né? Deveria melhorar, mas não melhora. E aqui já faz a dobradiça complexa, onde a gente pode fazer 10 e aumentar o quintal e começar a trabalhar pelas construções da alquimia que a gente precisa fazer, né? Vamos lá, então. E aí, quer dizer que agora você é clérigo? É, parece que sim. Hum, não me lembro de nada depois da minha morte. Vai ver, não existe nada lá. Ou vai ver que eu esqueci tudo. A amnésia pode ser uma habilidade útil. Você me entende, meu amigo? É, deixa eu ver esse aqui. No paro, isso demorou bastante tempo, né? É, eu vou tirar os... Vou depenar esse aqui e cremar. Agora já podemos fazer isso. Deixar um de cada dos principais para estudar. Filha da mãe está tirando sem dar erro. Caramba, quando todo mundo quer, né? Claro, sangue. Por que não o crânio, né? Já que eu vou... Tirar tudo isso aqui, vou... Tocar fogo, fazer papel. Precisa precisar de uma bancada aqui também, né? Que beleza. Ai, ai, ai. Hum, muito bem. A mesa. Não sei se eles mexeram no espaço, arrumaram o que tinha que arrumar, mas... Aqui não tem muito jeito, não. Vai ficar aqui. Muito bem. Ai, a próxima vai ser a bancada da igreja. Para começar a brincar de alguma coisa. Isso daqui também dá para fazer, né? Hum, tijolo polido de pedra. Ai, ó. Papel. Nossa, eu dou areia aqui, cara. Nem posso fazer isso. História, tinta e papel. Muito bem. Vamos lá fazer a nossa bancadinha agora. E aqui fica sempre assim, né? Ou aqui ou ali. Beleza, então. Aqui que é meio organizado, né? Mas tudo bem. Vamos construir. Muito bem, garoto. Aí, ó. Fazer o papel. Dá para fazer papel para caramba já, ó. E o papel, pessoal. Pega ponto e diz tudo com ele. Acabou. Mesmo sendo o mais miguelento possível, ó. Não interessa. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Dá ponto sem... Só com estudo, ó. Não vai dar muito, mas dá alguma coisa, né? E detalhe. Usa o bolo que dá a bonificação de tudo que você... O que já daria normalmente. Vai dar mais. Ah, aqui vai dar um bocado, vai. Parte humana sempre dá alguma coisa. Claro que os principais dão três, né? O que ficou agora? O osso. Então, vamos embora. Mais ponto. Aí, ó. A gente aplica muito bem aplicado isso aqui. Aí, ó. Pó da aceleração, não usa. Vai. E aí, se quiser, já... Ó. Fazer a corda aí com... E mais papel, né? Fazer aqui, ó. Matar morcego pra caramba. É, tá na hora de dormir. Vê, pessoal. Aqui a gente tem que pensar com bastante cuidado na pontuação que a gente vai colocar. Tá bom? É, então vamos lá de pouco em pouco liberar o que vai ser muito importante. Liberar planta de banco vai ser bom. Tá? Muito bom. Então é só cinco. Então vale a pena fazer. Tudo bem? Então tá. Aqui libera o panfleto. Então é bom. Correto? Aqui libera o crafting da oração dupla, né? Que vai te dar dinheiro e mais fé. Então também é bom colocar. Todos são bons colocar, né? Mas uns tem prioridades ao outro. Esse aqui, ó. Cortador de pedra 2. Então a gente vai estudar, vai ganhar pontuação. Sem falar dos três órgãos principais, que vai dar muito ponto roxo ali. Então... Tendo fé... A gente consegue fazer o que precisa. Tudo bem? Então vamos fazer logo os bancos. Que eu tenho que deixar pronto lá. Aqui de cara, eu diria pra não colocar em nada, mas o açougueiro, pra não ter erro, risco cirúrgico, né? É muito bom. Vou botar em vidro, que logo logo o cara vai pedir ali, mas... Não vai estar usando, mas de toda forma... É bom isso aí, entendeu? Aqui, pessoal, começam as dúvidas do caminho que tem que seguir, né? Eu boto o cortador de pedra 2 pra eu poder craftar as lápides de dois tipos ali que eu vou poder estudar. Ou boto aqui, por exemplo, na serra circular, né? Que vai me levar... Me liberar, além desse toco de madeira novo aí, vou substituir aquela mesa medonha que tem lá. Aonde eu vou começar, por exemplo, a cremar corpos, né? E, nossa, vai ser extremamente útil fazer as toras ali, cortar rápido. Vai substituir totalmente. Então você tem que pensar. Bota aqui, na de baixo. Essa é a dúvida que todo jogador tem, né? Evidentemente. Então é escolher um caminho e não olhar pra trás. Valeu, galera. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que estão me ajudando aí, entendeu? Deixa o seu like se você gostou. Comenta, pessoal. Vamos fazer essa série render e ir pra frente, tá bom? Agradeço a todos aí pelo apoio, pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui.